Tendo o seu conhecimento e mostrar pra vocês como remover aqui o nosso pino do pistão Esse pino aqui é um pino fixo, beleza? Então vamos tirar esse pino do pistão aqui, super fácil Vamos lá então Pegamos então esse eixo aqui, esse pino aqui legal Esse cano vazado e vamos até aqui a prensa Chegando aqui na prensa então, vou colocar esse tubo aqui, certo? Essa parte aqui nesse diâmetro aqui, estão batendo aqui certinho Aqui nos conformes, esse pino aqui, beleza? Colocado aqui então, vou ajustar aqui da prensa Vamos ver isso aqui legal, porque a gente ganhamos um tempinho aqui legal Então a gente vai encostar isso aqui, encostei, beleza? Peguei o ferro aqui, fecho a válvula aqui da prensa Observe que você tá dando ali basicamente uma toneladinha ali, beleza? Reloginho lá atrás da perigo Vou colocar aqui e vou começar a bombar Ó Tem maior cuidado aqui pra não estourar, ó Fica de olho na pressão da prensa Aí já desestimou como ver, ó Observe o manômetro ali, ó Pressão do trabalho, da prensa, ó Viu que subiu muito e ficou travado Então vou aliviar a prensa aqui, ó Ele tá fora de nível, ó Aliviei um pouco a prensa Aliviado Pra você ter uma ideia Vou centralizar melhor aqui, ó Vamos sair um pouquinho fora Beleza? Fechei a bola de novo Vamos de novo aqui, ó Bombando devagar, não é no gato A pressão não pode subir muito Então vou ali, ó Então tá nos conformes, tá descendo E percebo que a pressão é animal, ó Mas o bichão tá vindo, galera Então no martelo Não sai não Aí aprende-se Vindo no pistão, ó Agora a gente tá sem forjo Pra mais tranquilo a pressão da prensa Já tá neto a final Ó, chegou aqui próximo Parou Vou aliviar a válvula Tá executado aqui, ó Subiu todinho, ó Descendo essa válvula aberta, ó Vou tirar o pé aqui pro segurança Coloco sempre aqui, ó Bonitinho E pulo tudo lá pra dentro Pra ninguém bater a perninha Vamos pra bancada agora Ver como ficou a criança Cheguei aqui, ó Chegou Tirou Então o pininho tá só lá, ó Só uma coisa de nada Vou colocar aqui Vou dar só batidinha amorosa aqui, ó Martelo e bola, ó Já era Remoção do pino Do pino na biela, ó Na prensa No martelo Não dá Não tem que se machucar Qualquer dúvida Deixa o comentário no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixa aquele like Naquela força E obrigado, amigo Amor